O cheiro dela sabe, não deve ele reparar Só lá do chinelo dela que é danado pra xinhar É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela Só lá do chinelo dela que é danado pra xinhar É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela que é danado pra xinhar Já de madrugada, paz e no fim do forró No mundo já cansado, ó, sem dedo já passou O que é danado pra xinhar O que é danado pra xinhar É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela Só lá do chinelo dela que é danado pra xinhar É o chinelo dela 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 que é danado pra xinhar Eita que forró na água da serena Tá bom quem tá, não tá Tá pra lá de bom, viu É cinco horas da manhã, tá lá tardinho E esse balanço vai ser, sabe quando? Sim Vai ser no dia 18, no dia 20 Lá no barco de Itaúna O maior farra do mundo é o meu palco da Juliana Essa é a ordem, viu Essa é a ordem, viu Essa é a ordem, viu A montada ficou dentro do salão Opa, a camada derrubou na macera Capoeira da solta do guimbeiro no chão O velho do roqueiro, a luta de gengão O velho do roqueiro, a luta de gengão O velho do roqueiro, o cemete, o baldeado e o sacão O chupone, o genuário Seu fala de ouro, é de botacador Como você rasga esse fóreo na terra Forrói e o cerro de aglareou O chupone, o chupone, o chupone, o ar Esse fóreo é de botacador Alô, Belém da Paraíba Aqui na Europa é assim, ó É forró ao vivo Agora, as pessoas O horário que fizeram forró O velho do roqueiro, a luta do gás Era contra uma mulher e pra um cavaleiro Mas o chupone, o velho do roqueiro A meia-noite, o cabocopão Seu novo cavalo Quando os penários, todos cajam no maio E a outra assim, os seus olhos baixos pra gente dançar E quando o velho, o chupone, o chupone A moçada ficou toda dentro do salão O velho do roqueiro, a luta da serra O velho da solta, a luta do chão O velho tá bem, vai lá, não deixei, já não falo O chupone, o chupone, o chupone, o chupone O chupone, o pôdico, a luta do gás O chupone, o chupone O chupone, o chupone O chupone, o chupone O chupone, o chupone, o chupone O chupone, o chupone, o chupone A으es, a luta do chupone Ele verá em perto do fulham É assim, me seru e meении Amém.